Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Normalmente eu vejo pessoal aí que mexendo começando nesse mundo do Linux, né? E aí instala uma distro qualquer, pode ser um Mint, não acontece isso, mas baseado no Debian vai funcionar, ou Ubuntu, eu não sei se o Ubuntu acontece, eu não uso o Ubuntu, ou no caso o Debian aqui, toda vez que eu instalo o Debian eu tenho esse problema, tá? Eu tenho esse problema porque na hora da instalação eu prefiro não fazê-lo e fazer aqui, beleza? O que que é? São os espelhos para download dos repositórios, ou seja, você vem e instala um Debian novo aqui aqui, ou uma distro baseada no Debian, acho que o Tails aconteceu isso comigo, e a hora que você vai dar o apt-get em alguma coisa, ele nunca acha esses programas, o que que tá acontecendo? É exatamente a má configuração dos espelhos que tá acontecendo, tá? Bom, como que a gente vai saber isso? O que que é esse tal de espelho? É o seguinte, os pacotes são armazenados em algum lugar, para você baixar, certo? Então você tem que tá com isso configurado, com esse, o repositório, né, o aptitude, o apt que você usa aqui tem que tá configurado corretamente para ele achar onde é que tá os programas para ele baixar. Então nós vamos vir aqui no arquivinho, que é o etc, apt e source list, para a gente ver uma coisa aqui. É lógico, é óbvio que esse aqui já tá configurado, essa máquina virtual a gente já usou ela bastante, então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo que tá aqui, certo? Vamos apagar isso aqui tudo, para quem não sabe como é que eu tô fazendo isso, a gente tem um vídeo no canal sobre o Nano, que eu ensino como fazer isso, quem quiser eu vou deixar na descrição do vídeo aí, aqui, e bom, é, normalmente eu acho que, eu não sei se esses dois aqui vem aqui, mas vamos comentar, opa, normalmente ele vem assim, né, ele vem só com o CD-ROM aqui, então se você abrir o arquivo ele vai tá assim, quando você está lá a primeira vez, eu não, mais uma vez eu não me lembro desses dois debes que estão aqui, ó, se eles são, se eles vêm ou não aqui, mas vem assim. Primeiro que nós vamos fazer aqui, é vir aqui comentar, esse CD-ROM, como nós não estamos, não estamos usando o CD-ROM como fonte de instalação, e eu não gosto de fazer isso, porque a gente não tem, não pega as versões mais novos aplicativos, dependendo de quanto tempo tem que essa imagem foi feita, né, que você tá usando, nós vamos agora então arrumar esses espelhos. Simplesmente, é, basicamente a gente pode vir aqui escrever Mirrors Debian, e eu acho uma solução legal para a gente poder fazer isso de uma maneira muito mais fácil, tá, nós temos um site aqui, aqui ele tá, debgen.simplifylinux.ch, que é como se fosse um gerador de espelhos para Debian e derivados, tá, então olha só, aqui eu vou escolher que tipo de programas que eu quero, então eu vou tirar o source, que eu não pretendo usar nada com source, ou se vocês quiserem deixar, pode deixar, é, vou pôr o contrib, vou pôr o nonfree, quero o security, updates, backports também, enfim, você pode fazer o que vocês quiserem aqui, você pode escolher o que for. Ah, o que eu consigo deixar é o contrib e o nonfree, porque tem muito programa que você usa que ele tá dentro do nonfree, tá, mas não quer dizer que tem que pagar, ou você tá perateando, quer dizer que é coisa de licença, não se preocupem com isso, e vem aqui, escolher o release que vocês estão, ou seja, nós estamos no Debian 10, o 10 é o Buster, eu vou selecionar esse, quem tá no 9, é o stretch, e quem tá aí usando o testing, vai, dessa não tá fazendo, mas é o Bullseyes, que vai ser o próximo Debian que vai vir, né, o, bom, e o Seed também. Enfim, o meu Debian Buster aqui, opa, tá fazendo isso aqui. E aqui embaixo, ele nos vai dar alguma, alguns repositórios de terceira parte, né, que são feitos, então, por exemplo, o Dusty é interessante, ah, aqui o Dropbox é interessante, nós temos também aqui Google Chrome, né, ah, nós temos aqui, vamos ver o que mais, eu acho que tá bom, eu não vou passar por tudo isso aqui não, vocês podem fazer, mas sei que tem virtualbox, tem TeamViewer, tem Tor, tem um monte de coisa aqui legal, tá, eu já tenho aqui essa lixinha feita aqui que eu acho interessante, beleza, então é só você vir aqui no final, até no finalzinho aqui embaixo, clicar em Generate, ele vai te gerar a lista, e agora vamos tratar dela. Primeira coisa, tem que instalar isso aqui, tá, Ctrl C, ah, Ctrl V, só que se eu fizer isso, obviamente, ele não vai dar certo, tá vendo, opa, ó, perdão, surdo, ah, ele não vai dar certo de vocês, porque não vai ter nenhum espelho para baixar, o meu caso já deu certo, porque eu já baixei isso para adiantar o vídeo, então, uma dica que eu dou para vocês, caso não consiga baixar nada, porque não tem nenhum espelho, exemplo, nós vamos vir aqui e vamos pegar esses espelhos que estão aqui, tá vendo, ah, tem um monte de espelho aqui em cima, ó, e um monte de, de, eh, gpc keys aqui embaixo, gpg, eu falei errado ainda, tentei falar devagar, não deu certo, correto? O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer um script para isso aqui, correto? Eu tenho um script bem velho meu aqui, eu vou usar ele, mas eu vou modificar ele, para a gente poder fazer isso mais fácil, primeira coisa, nós temos que adicionar, simplesmente adicionar aqueles, cadê aqui, é, isso aqui, dentro daquele arquivo lá, que nós vimos, né, o sudo nano etc apt sourcelish, é só a gente vir aqui e adicionar ele aqui, beleza? Ah, não vou só por enquanto, só que eu quero automatizar isso aqui, até porque eu vou automatizar essa uma vez e eu vou ter isso aqui, aqui, enquanto eu estiver usando, ah, o buster, eu posso usar esse mesmo arquivo, se eu for em várias marcas, eu tiver que formatar a minha, eu posso usar. Então é o seguinte, vamos vir aqui, vamos selecionar todo, ah, esse, esse texto que tá aqui, correto? Vou dar um ctrl c aqui, ah, onde é que tava o nosso arquivo, aqui eu abri. Como é que nós fazemos para adicionar uma linha dentro do arquivo, ah, em script, né? Assim, a gente só simplesmente faz isso aqui, ó, vou dar um eco, entre parênteses o que eu quero que seja adicionado, né, duas setinhas para frente, se eu pôr duas, ele adiciona, se eu colocar só uma, ele apaga o que tem, coloca só o novo, então duas setinhas para frente e o arquivo que eu quero, simplesmente isso, nada mais, correto? Então agora vamos colocar aquela lista ali de novo, eu vou abaixar, eu vou abaixar, eu vou apagar aquele tanto de, vamos dizer assim, coisa inútil que tem por aqui, né? Ah, eu só quero, opa, basicamente eu só quero os, os, ai, perdão, os links, né? Então eu vou vir aqui, vou começar agora a copiar, ah, só para agilizar aqui, vou fazer um time-ups para vocês enquanto eu copio isso aqui, aqui, e já voltando, bom, tá aí, agora eu vou tirar os meus antigos aqui, tá, que eu usava, então basicamente nós estamos simplesmente adicionando os espelhos aqui, fazendo um eco, colocando essa frase aqui dentro desse arquivo, que era basicamente o que eu podia fazer manualmente, correto? E depois disso, ah, nós temos ali, ah, umas chaves também para adicionar, né? Então vamos adicionar essas chaves também, vou dar um ctrl c aqui, essas chaves também, é, só precisa ser adicionado, tanto o espelho quanto a chave, só precisa ser adicionado uma vez também, mas eu quero fazer um script bonitinho para vocês para mostrar aqui como é que faz, então, e também automatizar isso aqui, eu tenho, às vezes, eu tenho que fazer várias máquinas aqui, então isso me ajuda para caramba, tá, vou criar aqui a parte do meu script de adicionar chaves, correto? Então as chaves estão aqui, e aqui eu só fiz um update, upgrade, upgrade, dish upgrade, auto remove, clean, auto clean, nada mais, só estou atualizando o sistema todo, e pronto, e fim, certo? Ah, vou salvar esse arquivo, até fiz hoje com o cache para ficar mais fácil, usualmente, vamos lá para aquela pasta onde ele tá, ele tá aqui, eu tenho que fazer esse arquivo ser executável, esse script ser executável, então eu vou dar um cgmod mais x nele, certo? Olha lá, agora ele mudou de cor, e agora eu posso simplesmente executar ele aqui, ó, a primeira parte de adicionar espelho que tá se escrevendo aqui é extremamente rápido, né, vocês viram que já passou, agora eu tô adicionando as chaves, duas horas depois, bom, o erro tá aqui, eu verifiquei, e aqui também tá meio errado, sinceramente, eu acho que pode ter sido algum problema na programação do site lá, que fez quebrar a linha, essa linha aqui ó, é uma linha só, tá? Então se vocês tiverem algum erro, joga uma por uma lá, que vocês vão ver qual é, onde tá errado e tudo mais, beleza? Aparentemente não tem mais nenhum erro aqui, a gente pode fechar de novo e pode rodar de novo mais uma vez, deixa eu fazer assim, mais uma vez o nosso scriptzinho lá. Lembrando, se vocês por acaso rodarem o script mais de uma vez, aquele arquivo source list lá que a gente viu, ele vai escrever aquele tanto de espelho de novo nele, tá? Então se você precisar rodar mais de uma vez, ou você apaga o arquivo do source list, ou você comenta aqui o nosso script, o que já foi adicionado lá dentro daquele arquivo source list, né? Então, aqui em cima nesse arquivo source list, só vocês virem aqui e comentarem isso aqui tudo. Como é que eu comento, Luciano? Com esse hashtag na frente, ó. Se eu pôr o hashtag aqui agora, ele mudou de cor, fica cinza, o que é cinza, o programa não interpreta, só um comentário pra gente humano, tá? Bom, eu vou deixar rodar agora o script aqui, algumas chaves demoram um pouquinho, quando terminar tudo, eu volto pra vocês, pra gente ver como é que ficou. Bom, galerinha, terminou de fazer o update aqui, eu meio que cancelei o script aqui em cima, tá? É... pra... porque eu não queria que fizesse update, não ainda. Eu tive um probleminha aqui, ó. Quando ele veio instalar o TeamViewer aqui, né? A chave TeamViewer, ele deu algum problema aqui. Onde que tava? Deixa eu achar... acho que era aqui... aqui. Ele deu um probleminha aqui, ó. O Watchdog já falou que tinha travado o processo. Eu dei um Ctrl C pra pular, aí ele pulou só essa chave e continuou o próximo, certo? Do line. Eu não sei ao certo se isso vai dar algum problema no TeamViewer, eu não vou sair nessa máquina TeamViewer, mas, enfim, o fato é, uma chave deu problema. A gente pode ir lá comentar ela depois, porque ela não tá funcionando. E deu o update, então o update funcionou aqui. Belezinha. Essas caidinhas que deu aqui, eu acho que tá futricando a minha internet pra fazer outras coisas aqui, por isso que não deu muito certo, tá? Mas, enfim, não tem problema acontecer isso aqui. É só alguma chave, algum repositório que não tá funcionando. Em grande maioria tá, né? Se a gente vir aqui, então, ele vai pedir... ele falou que era pra instalar isso aqui, correto? Então, vamos instalar aquilo lá que ele pediu. Isso... opa, sudo, né? Sem sudo não vai. E isso já prova que... se está ou não funcionando os espelhos. Como eu já tenho instalado, é... Ele não mostrou muita coisa aqui. Então, vamos tentar alguma outra coisa aqui. No começo, não tava dando pra instalar nada, vocês lembram disso, né? Então, vamos lá. Vamos ver o Google Chrome. Opa, tem muito óleo. Google... Chrome... Chrome... Se eu conseguir digitar, vai ser bom. Então, se eu vir aqui pedir pra instalar ele, ele vai me perguntar se eu quero. E eu dou um sino, vai instalar. Consequentemente, conclusão de tudo, os nossos espelhos funcionaram. Nosso script funcionou. E se vocês precisarem formatar a máquina, ou fazer isso em várias máquinas, o script serve pra isso. Caso não precisem, é só vir aqui e copiar isso aqui tudo, né? Esse texto todinho naquele arquivo, beleza? O arquivo, mais uma vez, eu vou achar na descrição também, mas o arquivo é aquele... deixa eu abrir aqui pra gente ver ele. O arquivo é o... ETC, apt, source list. Inclusive, agora nós vamos abrir ele pra gente ver que os espelhos foram condicionados. Estão vendo aí? Os espelhos foram condicionados corretamente, para conseguir como a gente precisava, beleza? É só vocês virem aqui e copiar todo aquele texto pra lá, pra cá. E depois, é só vocês virem aqui e copiar isso aqui, ó, tudo direto no terminal, beleza? Lembrando que eu não sei aqui porque conhecesse no meu, essa linha aqui vai dar pau, porque tá separada. É pra ser uma linha só, beleza? Mas fora isso, é só copiar no terminal lá também que vai funcionar, correto? Tá aí, diz ele que instalou o Google Chrome. Vamos ver se o Google Chrome tá aqui. Esse painel tá muito transparente, tá ruim. Mas tá aí o Chrome e tá funcionando, beleza? Bom, galerinha, era só isso que eu queria mostrar pra vocês, como resolver o problema de espelho, tá? Porque, normalmente, quando você tem problema de espelho, você tem internet, só não consegue usar o apt-get. Então, é assim que se resolve, editando aquele arquivinho lá, copiando... Ah, mas o que que eu vou copiar nele? Esse é um ótimo site que eu conheci, que eu achei aqui pra gente poder saber o que copiar, né? Inclusive, ele é bem mais completo. Se você quer só o básico, é só isso aqui de cima, são só esses quatro aqui, beleza? Aqui pra baixo são os não oficiais, mas ajuda bastante com vários programinhas. Eu coloquei aqui, no caso, mais ou menos o que eu uso, né? Isso depende de vocês, o que vocês vão querer aqui. E pronto, o problema é resolvido, agora vocês podem usar o Linux de vocês mais tranquilo e instalar as coisas com mais facilidade, correto? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês e até a próxima, galerinha! Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!